Menos de um mês após anunciar que iria fechar as portas, a Casa 1 conseguiu atingir a meta de doações e vai continuar funcionando até pelo menos 2020. A ONG, criada em janeiro de 2017, atende jovens entre 18 e 25 anos que foram expulsos de casa por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. O projeto consegue acolher 20 moradores por vez, oferecendo casa, roupa, materiais de higiene, comida, atividades culturais e oportunidades. No total, mais de 200 pessoas passaram pelo Centro de Acolhida em São Paulo. Mas desde o fim do ano passado, as parcerias com empresas e as doações diminuíram. Alvina Cirilo atua como assistente técnica na Casa 1. Ela explica a importância do Centro de Acolhida. Ninguém vem morar na Casa 1 porque está feliz. Então cada um tem sua história de vida, história de vida de muito sofrimento, tão jovem e com uma bagagem tão pesada de sofrimento. Então é um momento de acolhimento. Quando a equipe da Casa 1 percebeu que não daria conta de manter todas as atividades, resolveu pedir ajuda nas redes sociais. A expectativa era alcançar a meta de 50 mil reais por mês. Mas a repercussão foi tão grande que a ajuda até ultrapassou o valor. O assistente de programação do Centro Cultural da Casa 1, Ângelo Castro, conta que o resultado surpreendeu. Muitas pessoas procuraram a gente para contribuir de alguma forma. Então a gente recebeu comentários muito legais e feedbacks muito interessantes. Então foi muito bonito de ver essa mobilização muito grande, muito maior do que a gente esperava. O resultado veio após grande mobilização de apoiadores dentro e fora das redes sociais. A Casa 1 também é um centro cultural que recebe cerca de 40 crianças por dia, atende mais de 100 pessoas em situação de rua, oferece aulas e cursos gratuitos para pelo menos 350 alunos, além de prover atendimento psicológico para 70 pacientes. A psicóloga Letícia Ferreira, que coordena o Núcleo de Saúde Mental, explica como funcionam os atendimentos. A gente entra em contato com a pessoa, tenta entender a disponibilidade dela e o interesse dela, porque hoje a fila de espera, por conta de ser deste tamanho, a gente está demorando até quatro meses para entrar em contato com as pessoas. E tenta ver o profissional que está disponível com o horário. Aí casa essas duas pessoas e ocorre o primeiro atendimento. A equipe hoje conta com sete profissionais voluntários. Com a nova meta de R$ 130 mil em doação mensal, será possível ampliar as ações da ONG, além de empregar formalmente alguns voluntários que são funcionários fixos da casa e recebem apenas uma ajuda de custo. O Irã Juxi, idealizador da Casa 1, costuma dizer que a criação do centro de acolhida foi um processo orgânico. No ano passado, quando conversou com a Jovem Pan, Irã contou que percebeu gargalos nas políticas de acolhida para a comunidade LGBT. Ele entendeu que era necessário ampliar a oferta de cultura para integrar a sociedade. A gente entende que não dá para a gente fazer um espaço de referência. Ou um espaço de segurança para pessoas LGBT, se você não estabelece diálogo com o entorno. O combate LGBT e fobia é você ter uma turma de inglês, que você tem cinco pessoas cis heterossexuais, mais um casal LGBT, mais três pessoas trans. E do diálogo desse semestre, construindo e aprendendo uma coisa junto, você vai rompendo essas barreiras. Atualmente, existem algumas formas de manter a ONG funcionando. A primeira se baseia nas doações mensais por meio do financiamento coletivo no site benfeitoria.com.br É possível também realizar doações esporádicas em dinheiro ou em materiais. Outra forma de ajuda são as parcerias com a iniciativa privada. E aí Obrigado.